Caminhoneiros do Mato Grosso abastecem em Goiás para fugir do preço alto do diesel. No norte do estado, o litro de combustível é o mais caro do Brasil. Nessa época do ano, no início da colheita de soja, cerca de 12 mil veículos circulam pelas estradas de Mato Grosso todos os dias. 80% dessa frota é formada por carretas e caminhões que trabalham no transporte de grãos e são movidos a óleo diesel. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a estimativa é que mais de 145 milhões de litros sejam comercializados por mês no estado. Mas, mesmo com a grande demanda, o preço não cai. O litro do combustível é o terceiro mais caro do país e custa, em média, R$ 2,33. Segundo o último levantamento da MP, em alguns municípios de Mato Grosso, como Alta Floresta, na região norte, o litro chega a custar R$ 2,45. O valor é ainda mais alto do que os preços registrados nos estados, que ocupam o primeiro e o segundo lugar no ranking nacional. Roraima, com média de R$ 2,39. E o Acre, onde o litro custa R$ 2,37. Para fugir do diesel cobrado em Mato Grosso, os caminhoneiros encontraram uma alternativa. Eles enchem o tanque principal e o reserva no estado vizinho Goiás. Passam por Mato Grosso e voltam com combustível suficiente para não abastecer por aqui. Os donos de postos de combustível alegam que o alto valor de revenda é causado pelo ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado pelo governo do estado, 17%. Em estados vizinhos, como Goiás e Tocantins, a taxa não passa de 12%. E a diferença já está fazendo com que muitos comerciantes fechem as portas.